Basicamente os deputados são covardes e não têm coragem de ser questionados acerca de gastos públicos. Uma semana eu vim aqui e falaram que eu não poderia entrar na Assembleia porque tinha uma ordem da mesa diretora para que eu não pudesse entrar aqui, certo? Eu estou escrevendo até hoje o termo que tem essa ordem da mesa diretora para eu não poder entrar na Assembleia Legislativa. Na verdade é assim, em qualquer dúvida vocês podem perguntar com a assessoria jurídica da casa. Então, infelizmente, a entrada vocês vão autorizar. Isso e se hoje, hoje, existe esse termo ou não, podia se passar por duas semanas. O senhor faz o pedido que ela me responde. Então, basicamente, o termo não existe, certo? Não. Ah, não tem direito, então não existe. Beleza. É bom para o povo saber, porque eles têm medo do povo saber o quanto eles estão gastando, por isso impede os cidadãos de entrar e questioná-los sobre algo que qualquer cidadão tem o direito de saber. O senhor não pode ir aqui, então, vai ter um incidente aqui, então, vai ter um incidente aqui, então, vai ter um incidente. Mas, se eu não abati em alguém, até o deputado que me deu um tapão e me deu uma compra acima de ele. Então, não é ele que tinha que ser barrado, nem assim. Basicamente, os deputados são covardes e não têm coragem de serem questionados acerca de gastos públicos. Então, esses são os 54 representantes aí do Paraná, da Assembleia Legislativa. Muito bonito, muito bonito, isso é a chiqueira. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.